Música Fala galera, aqui é o Foguinho, sem ser aqui mais um vídeo para o canal Dessa vez estamos novamente aqui no World Truck Dream Simulator O WTDS para os mais chegados E galera, a atualização já está disponível na Play Store Pra vocês atualizarem o seu jogo, então o link está aqui na descrição Eu trouxe alguns vídeos antecipadamente aí, eu recebo as versões um pouco antes Mas dessa vez eu peguei uma Tego, a gente está carregado lá para Campo Grande Provavelmente uma carga de batatas, eu acho que é isso E estamos com uma skin super legal, que o download dela está aqui na descrição Pra vocês que quiserem utilizar ela também em seu jogo Então antes disso, vamos ligar o motor e vamos já deixar arqueado nosso caminhão O legal é que esse Tego é um modelo do jogo, desse esverdureiro, que ele é mais baixo Vocês podem ver que ele está original, está tudo original aqui, como é que vem mesmo E agora a gente vai dar uma trabalhada aqui na suspensão dele, na suspensão a ar E vamos começar na parte de trás, ó galera Olha só a diferença, esse aqui é um dos caminhões ideais Aí pra vocês trabalharem com a suspensão dele, né Poder alterar, que fica bem mais bonito, fica bem mais baixo Qualquer outro modelo, se liga galera, ó Aqui é o ponto certo, daí também tem o bitruque Como a gente está carregado, eu vou deixar o bitruque provavelmente abaixado, né galera A gente está carregadaço, tudo certinho aí Vamos então seguir viagem, eu estou aqui na cidade de Araxá Vim pra cá, né E vamos sair aqui, eu peguei um... Olha só o caminhão legal aí Super top, vamos entrar aqui na rodovia Na estrada, né, da cidade E vamos seguir o GPS Fiz poucas viagens aqui na região de Araxá Eu acabei de fazer uma entrega lá em Uberlândia, né Pra você que não conferiu o vídeo de ontem Lá com o Bobzão Vamos dar meia volta aqui na quadra Eu vou pegar a avenida principal aqui, a rua principal da cidade Esse escrito é cheio de adesivo aqui no vidro do caminhão Super legal isso Conjuntinho que está disponível no site parceiro Que está aí na descrição, né Olha só Top, né Essas rodinhas aqui eu peguei do modelo aí Que eu gravei no primeiro vídeo de ontem E a preferencial aqui não é nossa Mas vamos grudar aqui ali na direita, acho que dá pra ir Caramba, tem muito adesivo no vidro Tem alguns caminhões que quando eu gravava não estavam funcionando as skins no vidro Pelo menos no ateu aqui está tudo ok, ó Olha que legal Nossa, tem uma vanzinha aqui Vamos fazer aqui a rotatória, né Vamos entrar, não tem nenhum carro aqui na esquerda Então podemos grudar direto na rotatória E eu botei o tráfego do jogo em muito alto Nunca tinha feito isso E agora a gente vai pegar uma estrada Vamos pegar as viagens com bastante veículos Então vamos botando muito alto aqui, ó E vamos nessa O ateuinho todo arqueadaço Olha a altura Olha o foguinho aqui atrás E uma coisa que tomara que venha, galera É a alteração de lameiro Tomara que tenha no jogo Porque aí o pessoal das montagens adiciona E fica super lindo Uma coisa que falta é o lameirão Que já tem lameiro aqui, ó Só que é bem pequenininho o lameiro Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó, galera Ele é bem pequenininho O lameirão, ele vai bem perto do final das últimas rodas do caminhão Tomara que venha Eu vou passar essa ideia lá pro desenvolvedor do jogo Eu vi nos comentários que muita gente pediu E o pessoal comentou bastante Se vai vir pras carretas, né Pros rebox que tem no jogo Pelo que eu sei, não vai vir Eu não sei se possa vir Tomara que venha Porque uma carreta, assim Uns modelos de carreta Que são as de dois eixos Seria legal se tivesse como a gente arqueá-las Que fica legal, né São as carretas que ficam mais top pra arquear Porque elas são do tamanho mais reduzido, né Você não vai arquear um rodotrem Ou algo do tipo assim E vamos pegar aqui a rotatória novamente Vamos passar no trevo, ó Aqui é a pedreira DG, galera Aqui é uma mineradora, né E é muito legal Eu já trouxe o vídeo Acho que eu não fiz muitas viagens pra cá Fiz bem poucas viagens Acho que eu nunca desci pra ir, galera Se duvidar, não Próximo vídeo eu faço uma viagem aí Com algum caminhão aí do jogo, né Vocês comentaram muito pra pegar o atego Então, tô trazendo aqui o ategão E ele tem vários modelos, né Tem o baú Tem o cavalinho mesmo E tem o bitruque aqui no verdureiro E essa carga é uma das mais bonitas, assim, galera Essa carguinha aqui, ó Todas as amarrações Ah, muito show Tem também um adesivo ali, ó Opa Achei que aqui era a mão dupla Tem um adesivo aqui no lado da skin Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu ver Ah, galera RNTRC Que show Bem simulativa a skin Bem realista Tem a bandeira ali, ó Deixa eu ver que bandeira é essa Da JV? Ou VL? Virtual Logística Ah, show de bola Tem uns adesivos também aqui na esquerda Bem personalizada a skin Tem um, aquela O cara com a prancha de surf Também aqui no meio Vamos nessa O caminhãozinho, galera Quando você tá carregado e tá acelerando Ele dá umas puxadas nas curvas E dá uma diferença Bastante O caminhão original Pra ele arqueado Pelo menos eu notei Também nos comentários aí de vocês Então você que não atualizou o jogo Já corra aí na sua Google Play Que a atualização já tá super disponível aí Vou até dar uma baixada aqui No banco Agora ficou legal Vocês falam pra mim Abaixar bastante o banco Às vezes Vamos dar uma baixadinha, ó O GPS tá mandando eu Entrar no trevo, né Meio que uma rotatória Trevo Tem uma rotatória aqui no meio Deixa eu olhar Pra esquerda aqui Podemos cruzar ele Deixa eu olhar agora pra direita Dá pra passar Aqui é obrigatório Parece parar, ó, galera Aí, ó Tem um carrinho chegando Vamos botar um pouquinho Mais pra frente Nosso caminhão Aí, agora a gente pode ir Tá bem movimentado, né Só quantos veículos, galera Muito alto Que legal Se vocês querem que eu deixe Sempre no muito alto Deixe aí nos comentários Que simula bastante Numa rodovia mesmo Que é cheia de veículos, né Que você deixando muito baixo Ou desativado O jogo também fica meio mortaço Bora nessa Agora a gente vai pegar Bastante serra Eu fiz uma viagem Subindo tudo lá Que... Antes de Araxar Depois de Araxar Na verdade Tem Uberlândia Eu fiz uma viagem Saiu ontem Com Volkswagen Bob Você que não assistiu Assista aí Que ficou bem legal a viagem Vale a pena dar uma conferida E vamos nessa Ó, aceleração 95% Eu acho que eu acabei Me chocando lá Ali na cidade Em algum lugar Antes de começar o vídeo Porque durante a gameplay Eu não bati em nenhum lugar E olha o congestionamento, galera Caramba No muito alto Vai... Vai trancar bastante trânsito Vai ficar difícil, né Porque antes eu ultrapassava Aqui Mesmo sendo proibido, né As duas linhas estão reta E não estão pontilhadas Então Estando reto assim É proibido a ultrapassagem Aqui Nessas curvas Quando eu abrir a possibilidade Eu vou ultrapassar Esses veículos aí, cara Tem um caminhãozinho ali O Volvo, né E eles embalou aqui na descida E eu também vou acelerar A gente vai passar agora Por uma ponte Deixa eu ver Provavelmente sim Ligar o freio do motor aqui, ó É isso aí, galera Vamos passar agora Por uma ponte aqui A parte de trás aí do caminhão Lá também Tem um outro trajeto Que a gente pode saltar Passando, ó, galera Na barragem aqui, ó Olha o tamanho O pessoal produzindo luz Aí, energia E eu andando no meio da rua aqui Aí Deixa eu manter a aceleração em 60 É mais tranquilo também De vocês olharem Olha que legal Um lugar muito top O ategão tá embalado Ninguém segura Vou desativar aqui Que eu gosto de acelerar, galera Como aqui não tem Um limite de velocidade, né Como lá no World Bus A gente não pode passar de 110 Sem... Por hora o pessoal já vai reclamar Passando disso Então aqui é super de boa A gente pode acelerar Quanto a gente quiser Então vamos aproveitar essa possibilidade Aqui na frente Vamos passar aqui no poço, né No último vídeo eu tentei fazer A quebrada de asa aqui Eu até cortei Eu fui iniciar a quebrada de asa E eu acabei me batendo Nos carros que estavam na outra via Então eu cortei a quebrada de asa Do vídeo Porque eu... Mano, eu embolei Três ou quatro veículos E vamos usar aqui, ó Para ir do motor, né Para descer mais tranquilo Para a gente não invadir outra pista, né É bem difícil Regiões que tem apenas Uma via para você passar, né Que não tem duas Então galera, estou aqui de volta Já estou na região aqui de Campo Grande, né É uma das próximas cidades aqui na frente Já passei pela região lá de Dracena São Paulo Na região de São Paulo, né Que é Santa Cruz também ali, Dracena E a gente já está aqui, ó Autoposto RF Eu acho que o meu combustível está tudo ok Eu consigo chegar tranquilamente em Campo Grande Utilizando o que eu tenho de diesel E eu posso abastecer por lá Para continuar minhas viagens, né Que praticamente é Campo Grande E depois é Rondonópolis E Rondonópolis já não tem outra região para lá, né Provavelmente venha em breve Outras cidades aí no mapa, né Falta bastante regiões Como Rio de Janeiro, né A cidade também de São Paulo Região de Santos ali Que tinha lá no Heavy Truck E galera, estou dando umas cortadinhas Umas picoteadas no vídeo Assim, uns cortes Para ele ficar mais dinâmico Senão as viagens são bem longas E olha galera 125, velho Cuidado para não bater ainda aqui, ó Porque esse caminhão A subida, velho Esse tráfego muito alto Ele é legal Mas para ultrapassar É igual a minha carga, ó 49% Eu vou entregar lá com 100, né Somando Como eu estou 49 Eu assisto um vídeo ganha dobro Vai ficar como se tiver 100% A minha carga Né Porque é dobrado Vocês acham que alguém Entendeu aí essa minha explicação Mas O tráfego muito alto Ele é difícil para ultrapassagem Quando você vai ultrapassar Sempre tem carro na esquerda E eles andam às vezes rápido E devagar ao mesmo tempo Às vezes ele está 100 e poucos Igual um carro Daí ele vir uma curva Já reduz bastante E é isso aí Aqui na frente, ó galera Nova Aurora Fazenda top E provavelmente eu Vou fazer umas viagens Chegando ali Acho que eu já fiz uma entrega Para lá, galera Se eu não me engano Em algum vídeo aí do canal Acho que eu fiz E ó Aqui na frente já é campo grande Há umas curvinhas aqui, ó Vamos utilizar o Freio do motor Bastante regiões de descida Então vamos nessa Os caminhos ali na frente Com o bonho Vou tentar me aproximar deles Eu tenho que colocar também Skin nesse reboque Daí pega no tráfico De veículos também E uma coisa que eu reparei Agora no jogo Que eu deixei o som mais alto Os carros que passam por mim Eles emitem também um som, galera Igual a vida real mesmo Muito realista Não tinha reparado nisso ainda Se você já reparou Deixe aí nos comentários É igual quando você está Dentro do carro ali Ultrapassando Acelerando Dá aquele som dos veículos E nosso, olha o bug Olha só, galera Empacou o trânsito aqui E o legal é que os caminhões Passam por cima dos carros Eles acabam Não tendo colisão, né Para não acontecer aqueles bugs Que era bem chato É isso aí, galera Campo Grande aqui na frente Bem-vindo a Campo Grande E vamos ver o que vai acontecer Aqui na frente Nossa Empacou tudo aqui Vamos nessa Vamos ver aqui A empresa é a primeira aqui Vamos seguir o carro Preto aqui, ó A rodoviária de Campo Grande Na esquerda Empresa aqui, ó Cruzando aqui Show de bola de ver Ganhar uns dois mil e poucos reais Eu acho Somando aquele vídeo Que ganhou em dobro Mas então, galera Eu vou estar finalizando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixe aquele super like Se inscreva no canal Se ainda você não for inscrito E ative o sininho Das notificações Skin aqui na descrição Link da atualização também E tchau 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 Tchau